E aí, Leandro, o que mudou nesse um ano de conquista da Liga Nacional? É, foi um ano de 2016, foi um ano muito gratificante para todos nós, com essa conquista aí que entrou com a história do clube. Passamos um ano aí de 2017 não muito satisfatório, né? Infelizmente não conseguimos conquistar títulos, mudou muita coisa, vieram jogadores novos, mas deixamos uma cara de uma equipe bastante aguerrida, bastante comprometida, só que a cereja no bolo nós não colocávamos, né? Que eram os objetivos nossos, que eram os campeonatos conquistados. Mas é a vida que segue, aproveitar que eu estou dando essa entrevista, faria o que todos os corintianos tiveram por mim durante esse tempo, saio daqui de cabeça servida, um dever cumprido, que aquele ali, para a nação corintiana, para mim principalmente, o maior sonho era ganhar a Liga Nacional, e aqui no Corinthians, que eu sou corintiano de coração, eu agradeço o carinho a todos vocês, se Deus quiser um dia eu vou botar para cá, porque aqui é a minha casa. Está sempre aqui, né? É, eu estou sempre aqui. Se tiver oportunidade, se tiver de folga, se tiver alguns jogos aqui, alguns treinos, eu vou comparecer aqui com certeza, porque aqui é a minha casa. Ou então na arena é hora aqui, bancada. Também, na arena também, tem bastante amigos que me chamam por aí para os jogos. Quando tiver alguns jogos lá na arena, eu vou comparecer também com muito orgulho. É isso aí, vai Corinthians. Vai Corinthians, sim. Obrigado. Obrigado.